Música Saranita Ibesis, Central, Celebra, Tinamualo, Existência, Capela Exaltação, Santa Cruz. Padre Nelson da Costa Freitas, Nudar Paroquiano e Parroquia Becora, Hateten, Atividade Saranita Ibesis, Central, Celebra, Tinamualo, Exaltação, Santa Cruz. Existência, Capela Exaltação, Santa Cruz, facilita a vida espiritual para Saranita Ibesis, Liliu, Bacatuas, Noferic, Sira, Nebe, Labela, Laodoc, que participa à Missa e à Parroquia. Música, em todos os dias, são ondas, Capela Ibesis, Capela Ibesis, Capela Ibesis, Domingo, e todo time, a Parroquia, o Bahia Pura, Música, em todas as course, cesta um Espaço, é um ponto de bastante habilidade espiritual para Saranita Ibesis, Liliu, a catúzio, ставou a Missa, Música, em todos os dias, São todos os cюnicos�ren, São todos os ensinistas que chegam testemunas, e são todos os medications e Roguesis. Música, em todos os 22 anos, Nós temos Elísio Guterres da Silva Belo, a nesta secção espiritual e a Taibese Centro Ractuir. Existência do Cicapela Exaltação Santa Cruz marca a nossa história e a tempo clandestina. Também o Padre Cira sempre rala o encontro subar e faz referência. O Padre Cira sempre rala o encontro subar e faz referência ao Cicapela Exaltação Santa Cruz. O Padre Cira sempre rala o encontro subar e faz referência ao Cicapela Exaltação Santa Cruz. O Padre Cira sempre rala. O Padre Cira sempre rala o encontro subar e faz referência ao Cicapela Exaltação Santa Cruz.